E eu estou chegando agora na Doncar Veículos, é o final de semana do Utilitário. Qual veículo médio que você está precisando? Saveiro, Estrada, Fiorino, Fechada, Aberta, confira que temos ótimas condições e diversos modelos. Para começar, linda Saveiro Trend, motor 1.6 Flex 2014, R$ 35,900. Saveiro Robust, motor Flex, ano 2020, completa por somente R$ 55 mil. Mais uma Saveiro Robust, esta é 2019, olha só, impecável motor Flex por R$ 48 mil, completa. Escolha o seu utilitário neste final de semana, mais uma Saveiro 2018 Flex, completíssima, impecável, super nova, por R$ 48 mil. Quer um utilitário fechado com capota de fibra? Estrada Hardwork Flex 2020, por somente R$ 57,900, é completa. Fim de semana do utilitário na Doncar Veículos, Estrada Motor 1.4 Flex 2018, a vista R$ 48,900, é completa. E agora esta belíssima Fiorino, forte, resistente, potente, motor Flex 2019, completa por R$ 68 mil. Esta oferta é para você que quer um veículo para transporte de mercadorias e também de pessoas. Box Furgão, ano 2013, mista, no repasse, este final de semana de R$ 68 mil, à vista R$ 55 mil. L200 Triton, 3.2, 4x4, ano 2017, motor a diesel, por somente R$ 99 mil. É o final de semana do utilitário aqui na Doncar Veículos, um desses modelos vai servir para você e para a sua empresa. Entre em contato agora com o Nilton, com o Paulo e com o Rodrigo, eles estão de plantão esperando a sua ligação para fechar negócio. Doncar Veículos, a loja do seu utilitário na Grande Cascavel. Doncar Veículos, a loja do seu utilitário na Grande Cascavel.